A sua casa merece um sofá de qualidade, não é mesmo? Pensando nisso, trouxemos esse modelo que com certeza vai te surpreender. Seu conforto é garantido graças ao assento com um pilotop de espuma D28. E além disso, encontramos as percintas elásticas e as molas bonel que são responsáveis pela sustentação e a firmeza do assento. Já o seu encosto é reclinável em vários ângulos diferentes, o que é ótimo para sua coluna. E em seus braços nós também encontramos um pilotop bem fofinho e macio para completar o seu conforto. E a sua profundidade, quando está aberto, alcança 1,30m. E esse modelo já está disponível à venda em nosso site. Tá esperando o que? Para garantir o seu, faça já sua reserva!